atenção, grande escândalo, conseguiram derrubar o sigilo de 100 anos do Bolsonaro, olha só que absurdo, descobriram que a Michele Bolsonaro, a manicure ia lá cuidar dela a cada 4 vezes por mês, alguma coisa assim, olha que absurdo, nossa senhora, a piada desse pessoal que eu tô falando, esse governo Lula é patético, o cara falou, não porque eu vou quebrar o sigilo de 100 anos do Bolsonaro pra mostrar as coisas, não sei o que lá, olha só, só revelou merda, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Kevin Araújo, Luciano Halur e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula fez esse negócio todo na campanha, na verdade nem começou com o Lula, começou com a imprensa brasileira, a imprensa falava, não porque Bolsonaro colocou sigilo de 100 anos em dados pessoais e coisa e tal, e eu expliquei esse negócio o tempo todo, que na verdade não é o Bolsonaro que botou, é uma lei da época da Dilma, que obriga ele a dar 100 anos de sigilo em dados pessoais, e é por isso que essas informações são sigilosas, e não, e tá a imprensa batendo no Bolsonaro, que não sei o que lá, que absurdo, que ele tá escondendo as visitas da Michele Bolsonaro, claro, porque, lembra, teve uma época que a esquerda tentou jogar a história que a Michele Bolsonaro tinha um amante, o Osmar Terra, cara, pelo amor de Deus, cara, o pessoal tem umas ideias que eu vou te falar uma coisa, e aí pediram a lista de visitas ao Palácio da Alvorada, e aí negaram o porquê com sigilo, né? E aí o Lula foi lá e levantou o sigilo disso, e chegaram à conclusão de que, olha só, quem mais visitou a Michele Bolsonaro foi a Nídia Limeira de Sá, que é a diretora de acessibilidade e apoio a pessoas com deficiência do Ministério da Educação, é justamente a pessoa que cuidava daquela questão de linguagem de surdos e coisa e tal, a Michele sempre teve uma atuação muito forte nessa área, todo mundo sabe, ninguém tem dúvida, se trata de uma amiga dela pessoal, pode ser, enfim, de qualquer forma não tem nada de errado nisso daí, aí depois é um pastor da igreja dela, ela tem o direito a isso, né, o pastor da igreja dela e coisa e tal, a Juliene Cunha, que aqui tá descrito como cabeleireira, que teria ido 24 vezes, ou seja, ao longo de quatro anos é uma vez a cada dois meses ou alguma coisa assim, e também a Sinara Boechat, que é estilista, que foi lá cinco vezes, né? O resto todo foram visitas pontuais e coisa e tal, de parentes e conhecidos e coisa e tal, nada demais. Aí o pessoal quebrou a cara, fizeram, aí o mais engraçado é o pessoal querendo fazer aqui, não porque nas redes sociais ela tem fotos do lado da Damares Alves, a pessoa tem foto com a Damares Alves, nossa que escândalo, olha que coisa, a Damares Alves era ministra do Bolsonaro, ligada com o governo dele, que diferença faz isso? Enfim, estão tentando agora dar um quê de absurdo, né? A Michelle ainda alfinetou ainda, não é cabeleireira, é manicure, imagino que ela tá se referindo a Juliene Cunha aqui, que teria ido 24 vezes, é minha manicure e coisa e tal, caramba, que nada que tem nisso daí, né? E agora, o pior, o pior não é isso, o pior é o seguinte, olha só, o Lula assinou um decreto em 1º de janeiro pedindo a revisão dos sigilos de Bolsonaro pela Controladoria Geral da União, aí, ou seja, ele pediu a revisão. Por que ele pediu a revisão? Porque eu falei pra vocês, ele não pode decretar a revisão. Por quê? Porque isso é lei, a lei da época da Dilma, inclusive, né? E aí a CGU ia verificar se tem algum problema ou não revelar os dados dela, né? E, no caso dos visitantes da ex-primeira-dama, o GSI tomou a iniciativa e liberou os documentos antes da Controladoria terminar a análise. Olha só, eu não sei não, mas isso aqui dá motivo pro Bolsonaro processar o Lula, porque, na verdade, você tem aí uma quebra da LGPD, você tem liberação de dados privados. É justamente pra isso que serve a LGPD, pra evitar a liberação de dados privados. É isso aí, dado privado é dado privado, o que você faz com a sua vida não tem nada a ver. Ah, mas o presidente tem que prestar conta de tudo. Não, de tudo não, da vida privada dele, do que ele faz dentro de quatro paredes, e quem vai visitar ele, não, não tem que prestar conta disso, não. E, ainda mais, a mulher do presidente, não, não tem que prestar conta. Isso é uma violação da LGPD e da lei de acesso à informação, né? Como é que isso vai ser tratado? Será que isso daqui já é um crime de responsabilidade? Eu não sei, mas já pode ser entendido como alguma coisa assim. Uma promessa totalmente sem sentido, que agora a gente vê que não fez diferença nenhuma, e agora estão colocando isso daí como se fosse, né, ai meu Deus, olha só, ela estava com a da Maris Alves, nossa senhora. E não foi só isso, né, também divulgaram os gastos do governo Bolsonaro no cartão corporativo, né. Outra coisa que falavam, não, porque tem que liberar os gastos, que não pode ter segredo e coisa e tal. E aí liberaram os gastos e o que se descobriu é que Bolsonaro gastou muito menos do que, por exemplo, o Lula, né. E a Dilma, esses valores aqui já corrigidos pela inflação. O Lula gastou 59 milhões no primeiro mandato dele, nos primeiros quatro anos. 47 milhões no segundo mandato, nos últimos quatro anos dele. E Bolsonaro gastou 32 milhões. Também foi menos do que Dilma no primeiro mandato. Só não foi menos do que a soma de Dilma mais Temer, se bem que, não, não é, foi menos. Dilma 2 mais Temer deu menos porque somando aqui dá 25 mil e alguma coisa. Provavelmente porque teve tanta confusão durante o governo da Dilma que nem teve tempo dela fazer nada. E daí, aí você teve pouco gasto aqui no governo Dilma 2 e Temer, né. Mas de qualquer forma, um valor muito menor que o do Lula no final das contas. Mas você pode falar assim, ah não, mas é um absurdo gastar isso de qualquer forma. Mesmo que não tenha, seja menos do que o Lula, isso não é desculpa por ser menos do que o Lula, mas ainda é um valor muito alto, né. A explicação que o próprio Bolsonaro já deu é muito simples. O cartão da presidência não é um cartão que ele usa. Não é o Bolsonaro que sai passando esse cartão, não. O cartão corporativo foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso em 2001, então, portanto, pouco antes dele sair do mandato dele, né. O mandato dele terminou em 2002. E o cartão corporativo serve para atender despesas de pequenos vultos da presidência da república, pequenas compras que tenham que comprar, atender despesas como viagens, serviços especiais que exijam pronto pagamento. Esse é o ponto. O grosso das despesas do cartão corporativo é isso. É o Bolsonaro tendo que viajar, e ele teve que viajar por vários motivos, para o exterior, viagens oficiais, aí tem que pagar com cartão, esse tipo de coisa. E daí, isso é debitado do cartão da presidência. Mesmo aqui, eles falam assim, não que ele foi tirar férias não sei aonde e o gasto com hospedagem, não sei o que lá. Eles estão tentando dizer que foi para as férias do Bolsonaro. Não, as férias também. Por que as férias também? Porque o Bolsonaro, como presidente, ele não pode tirar férias onde ele quiser. Eu, se eu quiser, eu pego uma pousada em algum canto aqui, pago a pousada e fico lá e pronto. O Bolsonaro não pode fazer isso, ele é presidente da república. Ele estaria colocando em risco a própria estrutura lá do governo. Então, o que eles querem? Quando o Bolsonaro vai tirar férias, tem que ir um monte de agente junto, tem que ir um monte de coisa junto. Então, naturalmente, a conta fica cara. É por isso que sai cara essas contas. Segundo diz o Bolsonaro, ele tem um cartão para gasto dele, que ele poderia gastar até o limite que diz aqui de valores de pequeno vulto e coisa e tal. Ele poderia gastar, ele diz que nunca gastou nada nesse cartão. Eu não sei se é verdade. O fato é, isso daqui, esses cartões, é igual o cartão empresa. Quem já teve cartão de crédito, a empresa sabe como é que é. O cartão da empresa é um cartão só, mas tem vários CPFs ligados. Então, tem várias pessoas que podem gastar dinheiro naquele cartão. Aqui está falando que foram 21 CPFs diferentes tendo gastos no cartão do presidente. E eles não falam aqui se houve gasto com o CPF do Bolsonaro. Provavelmente porque não teve. Se tivesse, eles teriam falado aqui. Ah, no CPF do Bolsonaro, especificamente, foi gasto não sei quantos mil, milhões, ou sei lá o quê. Não falaram por quê? Porque não teve. O Bolsonaro mesmo não gastou dele. O que foi gasto no cartão corporativo é justamente toda, digamos, o entorno ali que tem que ir com ele em tudo quanto é viagem que ele faz, né? Então, ou seja, mais um monte de besteira. Bolsonaro, o que ele gastou aqui é muito dinheiro? É muito dinheiro. Eu acho um absurdo, eu acho, eu acho um absurdo. Mas, meu amigo, dá pra entender perfeitamente. Não é como se o Bolsonaro tivesse torrado esse dinheiro à vontade, como eles querem fazer entender aqui, né? Estão querendo dizer que, ah, eles pegaram o exemplo de uma viagem dele pra algum lugar aí pra dizer que ele tava de férias e coisa e tal, mas não. A maior parte das viagens é viagem de negócio. É viagem pra representar o Brasil. Então, essa viagem, particularmente, também tem que ser paga com cartão pelos motivos que eu expliquei. Ele não pode simplesmente ir pra uma pousada qualquer como presidente, né? Enfim, essa é a situação. Acabou que ele gastou muito menos que o Lula. Obrigado, Lula, por ter revelado que você é um gastador ainda maior do que o Bolsonaro, né? E eu quero chamar a atenção pra outra coisa pra você também. Aqui fala o seguinte, olha só. Um dos motivos pra existência do cartão corporativo é executar gastos em caráter sigiloso. Quando foi criada a lei do cartão corporativo, lá atrás, em 2001, esse era um dos motivos. Manter o sigilo dos gastos. O Lula, mais uma vez, quebrando o sigilo aqui, eu sei que é lindo, que a militância adorou, que não que fizeram esse negócio do sigilo de 100 anos de Bolsonaro, como se fosse o Bolsonaro querendo esconder coisas. Mas não tem, na verdade. Isso é coisa determinada pela lei. Mais uma vez, quebraram o sigilo de dado pessoal. Eu não sei, não. De novo, me parece que o Lula cometeu um crime liberando esses dados também. E liberou um dado que não serve pra nada, não tem nada. Vamos ver se aparece ainda alguma coisa. Mas o Lula falou que vai quebrar um monte de sigilo de 100 anos aí, um monte de besteira desse tipo. Vamos ver o que tem nisso daí. Mas até aqui, não, não deu nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.